Fala galera, esse é o canal VaiJazz e hoje a gente vai ensinar uma receita de caçarola pra você fazer aí na sua casa, na airfryer. Isso mesmo, é bem fácil essa receita, são poucos ingredientes, então já se inscreve aqui no canal, dá um joinha se você tá curtindo esse vídeo e bora pros ingredientes. E pra fazer essa receita eu vou usar aqui 3 ovos, 1 quarto de xícara de manteiga derretida, 1 colher de fermento em pó, 50 gramas de queijo ralado parmesão, mesmo esses de saquinho, 2 xícaras e meia de leite, 1 xícara de farinha, 1 xícara e meia de açúcar, 100 gramas de coco ralado. Vamos lá pra receita? Vamos começar então mistura em um bowl mesmo, vou colocar os ingredientes aqui primeiro a farinha, o açúcar, 1 xícara e meia, misturar, fermento, vou colocar as 2 xícaras e meia de leite. E agora vou colocar aqui os ovos. Pode bater bem por uns 3 minutos aí. Já vai deixando o seu airfryer pré-aquecer em 160 graus, tá? E eu vou terminar aqui de colocar os nossos ingredientes, vou colocar o coco e o queijo. Só finalizar de misturar, a gente já vai colocar na forno. Prontinho, vamos lá? E agora com a airfryer já ligada, 160 graus, vou colocar aqui. A gente vai deixar 25 minutos em 160 graus, em 160 graus, depois a gente volta pra mostrar o resultado. E agora já deu tempo aqui, vamos ver como ficou. Olha só, ela cresce bastante. Vou colocar aqui um palitinho pra saber se já cozinhou. E aí vou deixar esfriar, desenformar e mostro pra vocês, tá? Bom galera, depois de 50 minutos na airfryer, isso mesmo, ficou 50 minutos lá, tá aqui o nosso resultado final, nossa caçarola. Então se você curtiu essa receita, já se inscreve aqui no canal, dá um joinha nesse vídeo e não esquece de compartilhar com todos os seus amigos essa receita, tá bom? Então, um beijo e até a próxima! Tchau!